Na viola eu sou competente e tenho meu peito sadio Pra não arder no meu ouvido procuro cantar baixo e bem macio Tenho um repertório de ouro, outro igual ainda não existiu Com meu repertório de ouro, ainda mais minha fama subiu Não preciso ficar repetindo muitas modas que o povo já ouviu Uma moda que eu canto em janeiro só vou repetir Lá pro mês de abril Meu pagode que é o tudo certo Tá falado em todo